ó que viadão a moleque vocês merecem galera só qualidade qualidade vou até mostrar para os meninos aqui ó nós estamos tá vendo cacei tudo aquilo ali retirei tô aqui e aí o doc nos manda esse presente galera Horácio comente do riado maiado que que você acha de uma hora dessa são riado vermelho e bem bem pintado ali na caçada é uma coisa enviada na minha caçada na sequência né na sequência cadê 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 bora 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 antes que o filho da água vai embora perdemos o riado era um viado tão bom caramba dá 200 metros naquela porra não deixa eu ver se ele vem galera cadê o sábio aqui que tu acha o viado dele meio malhado aí é não cada um parabéns cada um de vocês já levou uma pintada hoje sábado é um macho grande e essa semana derrubei a minha também é hoje eu subi o vídeo do falar ele vindo ali ó o bicho é ninja demais ó que enviado bonito cara olha só 210 a 230 kg de cara muito legal muito legal muito legal muito legal esse com a galhadinha boa e vale a pena para 29 na escola nem quando o fato de ser um macho né o macho já formado em torno de 200 pontos já vê as galhadas bem definida ali ó só qualidade para esses meninos falei para eles aqui onde que a gente tá já rodei tudo isso tudo isso o sábio tá ali ó naquele canto ali só nos gamelos o horário tá lá embaixo eu já dei o retiro daquela região ali ó e seguir aqui no rumo da torre 4 acabei de encontrar o bando de gamelos flechei uns outros correram todos para cá fazer uma mudança de direção agora ó e o bichão tá relutando está relutando está relutando ele tá lá ó 77 metros cara mas ele vem ele vem e aí aproveitei aqui ó acabei de mudar o equipamento aqui pra caçar de espera peguei a scout aqui é peguei o o parque piton 2 né que é o red dragon e aí tô com chamariz e o tristão bom demais clipe 966 mandei um oi entra aí companheiro leo entra na sala do do discórdia e aí vem aqui na sala de live aqui em baixo o cara o maiadão chegando ali pra alegria da criançada ó nada mal nada mal o horário que derrubou a cor de cima malhada agora não era marco x horas como mostrar para os meninos e derrubou a bichão fazendo favor só para a galera de atual a aula apareceu galera aqui em baixo tá vendo na saída do campo ali ó o outro viado vermelho por aqui ó mas o bicho é sem vergonha anda um pouquinho para tirar a tirar a tirar e esse é bem discreto aqui as manchas dele é mais na lombar as lateral dele é bem vermelho mas é bonita é bonito bicho olha isso vocês merecem galera só qualidade na sala bem no pescoço do bicho que é pro bichão não reclama cadê os sem vergonha dos gamelos que eu tava seguindo aqui o bando de seis ganheiros ali que eu atirei só derrubei o primeiro os outros deram tudo no pé ali é onde ele bateu ó aqui em baixo perto da torre 5 entrevistou o brejo ali saiu no canto do campo e na direção da estrada e na direção da estrada lá ó muito show olha o gamelo lá ó é ali ó podia te dar um tiro fio de quem ó mas olha o maiadão aqui galera pra vocês ó show show de bola bom demais e eu não comprei as poses do viado avermelhado olha aí é pose pose pra viado sabe eu conheço bem esse menu aqui é oi tá colecionando aí tudo isso pro sábado os meninos merecem os meninos merecem é vai cadê a porqueira do viado vermelho eu comprei da corsa hoje vai negócio vai caramba eles devem colocar aqui pose pro viado avermelhado bora negócio bora 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 rapidinho rapidinho que o gamelo tá vindo caramba bora lá 222 kg rapaz 21 metros 192 199 né ó cadê cadê ah Olha o bicho Isso vai pegar mal Sabe Eu tenho que tirar a foto Que o gamelo está se aproximando ali Mas esse cabra está meio assim Entendeu na foto Meio revelador Olha o outro bando de gama Vai, vai Mano, muito legal Muito legal Daqui a pouco a gente diz que vai comprar As do peru Olha lá, o Leo está doido para ver a foto Do peru da elite Ai, meu Leo Para Para com isso